GOOOOOOOL! ZARACCHO! GOL DO ARSENAL! E aí galera, sejam bem-vindos ao episódio número 10 aqui do nosso Modo Carreira com o Arsenal. Eu sou o Fê Casalek e você tá no canal Simulando FC, onde você encontra muito Modo Carreira, muitas dicas, tutoriais e também curiosidades. E hoje a gente vai jogar aí três partidas muito legais pra vocês, Burnley fora de casa, a gente vai enfrentar eles lá, a gente vai simular aqui o Newcastle em casa, vamos jogar aí contra o Paok pela Europa League, olha que jogaço aí, jogo de ida do mata-mata da Europa League e vamos fechar o vídeo aí enfrentando o Everton em casa pela Premier League. Se você ainda não deixou o like, já deixa o like agora, não esquece. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, como vocês lembram, eu falei no último episódio, apenas 20% das pessoas que estão assistindo as séries aqui do canal são inscritas. Então se você faz parte dos outros 80%, se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho assim você nunca mais vai perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? E agora bora aí enfrentar o Burnley! E esse é o time que vai enfrentar o Burnley, galera, já com Gnabry, Zarate, Varane, Rodrigo lá na reserva, enfim, todos os contratados aí vão para o jogo, então bora para o jogo! Que começa então Burnley e Arsenal pela Premier League! Olha o Gnabry, já esticou um bolão para o Aubameyang! Chegou o Aubameyang, Gnabry está livre, e virou o chute, mandou para fora! Olha o Zaratio, bolão no Bellerim, Bellerim vem pela ponta, faz a fita, vai cruzar, a Aubameyang a bola desviou, sobrando o Pepe, olha o gol! Gol do Arsenal! Ele está decisivo demais nos últimos episódios, nas últimas partidas tem marcado os seus gols, a bola sobrou ali para ele, ele sem pensar muito, manda colocadinha no cantinho! 1x0 o Arsenal! Olha o Gnabry, deixou o Aubameyang livre, vai pintar mais um, o Aubameyang cruzou, defesaça! Zarate, o Aubameyang, olha a passagem do Zarate para o gol! 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 Zarate, gol do Arsenal! O menino já chegou no time, mandando ver, recebeu do Lacazette, e estufou a rede! Manda um balaço de direita, no cantinho, 2x0 o Arsenal! Que bolão do Leno! Meus amigos, o Leno armou um contra-ataque, e é um contra-atacaço, olha o Gnabry chegando na trave! Gnabry, colocou o Pepe na cara do gol, ele bate para fora! Rolou, Lacazette, o Zarate passa sozinho de novo, devolveu! Gol, e aí quase pintou o golaço, o Zarate afastou! Olha o escanteio batido! Aubameyang tentou uma bike! Linda roubada do Tchernay! Lacazette fica em ótimas condições, rolou para o Rodrigo! Gol! Golaço! Rodrigo acabou de entrar! Manda um balaço! É gol e é golaço do Arsenal! Tchernay recuperou bem demais, Lacazette rolou para o Rodrigo! Ele encheu o pé! Foi no ângulo! 3x0 agora, na cima do Burnley! Olha a chegada do Burnley! Gol! Golaço! Gol do Burnley! Rodrigues! Um belo gol, cruzamento ali da esquerda! Ele encheu o pé sem chance nenhuma para o Leno! Diminui o time da casa! Rodrigues de primeira! Uma paulada! 3x1! Guinabre! Olha a linda jogada pintando! Sebadios pintou! Vai pintar o golaço! Salvou o goleiro! Tentava ali o Lacazette! Torreira! Guinabre! Olha o Sebadios! Ele manda para o gol! Defende o goleiro! Olha o Burnley chegando de novo! Para fora! Linda boa rola! Bellerin! É só cruzar para o Pepe e vai sair o gol para fora! Olha o Burnley chegando! Leno salva! Mais um cruzamento! Olha a chegada! Termina o jogo! Mais uma ótima vitória fora de casa do nosso Arsenal! Tentando aí recuperar essa liderança! O Burnley deu uma crescidinha depois que eles fizeram o gol, né? Mas estava 3x0 e ficou 3x1, então ficou bem difícil para eles! Bora ver como é que está aí a tabela da Premier League! E assim ficou aí a tabela da Premier League, galera! 56 pontos aí do nosso Arsenal contra 57 do Tottenham! Porém, eles não jogaram nessa rodada, então a gente vai ter que torcer aí para eles perder, né? Essa partida, né? Para eles perderem o jogo! Para a gente conseguir aí manter essa diferença aí de apenas 1 ponto para eles! E nós já temos aí um pequeno probleminha, galera! O Davi Luiz não vai gostar muito de ficar na reserva, não! Já veio reclamar aqui com a gente! Falou que queria jogar e tudo mais! A gente vai colocar aqui que o rodízio do elenco é importante! Ele não ficou triste, então está suave! O Rob Holding também aqui está querendo oportunidades! E a gente vai colocar aqui prove que merece ser escalado! Para ele vai ser um pouquinho mais complicado, né? Afinal, ele está aí lá no finalzinho da fila de zagueiros aí para as nossas opções de zagueiros no elenco! E bora simular aqui a partida contra o Newcastle, galera! Eu já vi que o Tottenham apenas empatou aquele joguinho que eles tinham a menos! Ou seja, eles estão apenas 2 pontos da gente! Quem sabe aí a gente pode até recuperar a liderança agora! Então, bora ver o que vai dar aqui! Arsenal e Newcastle estamos simulando com o time titular! 2x02 gols do Aubameyang! Bora ver a tabela da Premier League! E olha só, galera! Aquela diferença toda deles já foi para o ralo! Assim como a nossa diferença tinha ido, né? A gente, no começo do campeonato, a gente estava muito na frente! Perdemos a diferença, perdemos a liderança, ficamos muito atrás! E agora a gente encostou de novo, mano! 59 pontos contra os mesmos 59 aí do Tottenham! Eles estão na nossa frente aí por algumas questões! Deve ser provavelmente por conta de saldo de gols ali! Ou até mesmo por gols marcados! Mas, enfim, a gente está ali muito perto deles agora! A liderança aí é só questão de tempo? Será? Vamos ver se a gente consegue recuperar essa liderança aí o quanto antes! Ainda nesse vídeo, é provável que a gente consiga se a gente conseguir aí uma boa vitória contra o Everton no último jogo! Porém, agora é hora de mudar a chavinha e de ver aí quem que vai entrar em campo contra o Paok! Que é o nosso jogo aí pela Europa League! O primeiro jogo aí do mata-mata da Europa League! E esse é o time que vai entrar em campo contra o Paok! Galera, eu estou colocando um time bem mexido, um time misto aí! A maioria dos jogadores reservas porque esse jogo aí é apenas dois dias antes do grande jogo contra o Everton aí! Que é um time complicado e que é na Premier League que a gente está tentando recuperar a liderança! Como eu acredito que dá para a gente vencer o Paok aí, se não nessa partida, no jogo de volta aí com o time titular, a gente vai aí poupar os jogadores para o jogo contra o Everton e vamos tentar conseguir o melhor resultado possível nesse jogo! Então, bora para o jogo! Vai começar, Paok e Arsenal pelo Europa League! Pegou na bola o Murilo! Já enfiou um bolão, o Sebadius não pegou! Para o Pepe! Vai pintar o Pepe, colocou para o Rodrigo! Vai chegar o Sebadius mandando para longe! Murilo! Colocou o Gabriel Martinelli para correr! Vai chegar o Arsenal bem! Cruzamento, afastou a zaga! Rodrigo! Passou o Niles! Está livre o Rodrigo no meio! O cruzamento é para ele! Ele manda para fora! Olha o cruzamento na área, Davi Luiz! Sócrates! Sobrou no Murilo, ele manda para o gol! Sobra no Rodrigo! A zaga afasta! Sebadius! Pepe! Bateu para o gol! Pepe pegou o laço! Gol do Arsenal! Pepe! Que golaço do Arsenal! Que golaço do Pepe! Comemora demais! O jogo está muito equilibrado! Uma bola bem recuperada ali! O passe do Sebadius! Pepe mandou colocadinha no ângulo! Meu Deus do céu! Que golaço do Arsenal! Que golaço do Arsenal abrindo o placar na Europa League! 1 a 0! Cruzamento do Paok! Olha o lance perigoso! Leno salva! Olha o Pepe, lindo lance! Colocou o Sebadius em ótimas condições! Sebadius rolou para o Murilo! Para fora! Olha o gol que perde o Murilo! E o Davi Luiz foi expulso, galera! Eu dei um carrinho meio... Foi pesado, mas achei que ele ia dar só amarelo, mano! O Juizão expulsou o Davi Luiz do jogo! 1 a menos agora, 65! Vamos ficar aí mais ou menos 25 minutos aí com 1 a menos! Cruzamento! Saiu o Leno! Olha o chute para o gol! Leno de novo! Olha a boa chegada do Paok! O Leno salva! Olha o Niles! Chegando bonito! Faz o cruzamento! Afastou a zaga! Pepe! Olha ele aí! Mais uma tentativa! Não consegue! Finzinho de jogo! Arsenal com 1 a menos! É para acabar o jogo, Juizão! Termina o jogo! Vitória fora de casa no jogo de ida do mata-mata da Europa League! 1 a 0! Golaço do Pepe garantiu a vitória! Bora agora aí ver como foram os jogos do mata-mata aí da Europa League! Antes vamos aí ver a entrevista pós-jogo! O que a atuação de hoje representa para o espaço do Aubameyang no time? Ninguém tem vaga garantida, altos e baixos, ele pode se recuperar! Eu não achei que ele jogou mal ali, entrou no segundo tempo ali, mas enfim... Ele pode se recuperar! Como a suspensão do Davi Luiz vai afetar sua escalação? Erros acontecem, não vai ser fácil, temos opções! Eu vou colocar temos opções! Vocês marcaram o gol decisivo! Como você avalia a partida? O foco agora é na próxima! Nós fomos o melhor time e deveríamos ter garantido o resultado! O foco agora é na próxima partida! E olha aí galera como foram os jogos do mata-mata aí da Europa League! Eu vou dar uma passada para vocês! Se vocês tiverem mais curiosidade é só pausar o vídeo aí para vocês conseguirem ver melhor, beleza? São muitos os jogos aí! E vamos para o último jogo desse vídeo galera! O jogo que pode aí quem sabe nos devolver a liderança da Premier League! A gente está com o time completinho, time titular, jogo contra o Everton! Vai ser jogo difícil provavelmente! Então bora para o jogo! Vai começar Arsenal e Everton pela Premier League! Guinabre, Lacazette, manda para o gol! A bola sobrou no Guinabre, ele joga para o Zaratio! Afasta a zaga! Guinabre, abriu para o Aubameyang! Vai pintar o gol do Aubameyang! Gol! Do Arsenal! Estava demorando para sair o gol dele! Estava na seca! Agora saiu de vez a zica do Aubameyang! Bate na trave e entra! 1 a 0 o Arsenal! Jogo importantíssimo! Aubameyang abre o placar! Olha mais uma que é isso! Gol do Everton! Gol sem querer, querendo! Não entendi nada! Guibamin! Ele recebeu um lançamento ali! O toque, ele acabou tentando dominar! E aí o Leno foi meio que driblado pelo domínio dele! A bola foi para o outro lado! O Leno deixou ela passar! 1 a 1, vacilada! Cede o empate o nosso Arsenal! Olha o Zaratio! Lindo lance! Bate para o gol! A bola sobra no Lacazette! Defende Pickford! Olha o Aubameyang! Passou bonito! Vai pela ponta! É só rolar para dentro! Olha o gol! Gol do Arsenal! Lacazette! Grande jogada de Aubameyang! Voltando a parecer bem demais o nosso camisa 14! Fez o primeiro gol! Constrói a jogada do segundo gol! Dá um belo passe! Lacazette só empurrou para o fundo do gol! 2 a 1! Arsenal de novo na frente! Tierney! Lindo lance do Tierney! Vai chegando bem demais! Olha o gol pintando! Gol! Lacazette! Gol do artilheiro! Faz o terceiro gol do Arsenal! Tierney fez uma linda jogada! Ele cruzou para trás! Estão deixando o Lacazette livre toda hora! Ele bateu a bola, desviou no zagueirão ali! Enganou o goleiro! E foi para o fundo do gol! Morre lá dentro! 3 a 1! Olha o Tierney de novo! Jogou no Lacazette! Lacazette colocou! Olha o gol pintando! Defende o Pickford! Termina o jogo! Uma vitória importantíssima do nosso Arsenal! 3 a 1 para cima do Everton! Galera, não sei se com os cortes do vídeo vai ser possível vocês entenderem o quanto esse jogo foi difícil! Foi muito complicado um jogo de um time que merece recuperar essa liderança! Vamos ver agora a tabela da Premier League para ver se a gente conseguiu isso! E a liderança é nossa de novo galera! Porém com o asterisco aí né? A gente tem aí agora um jogo a mais que o Tottenham! Eles não jogaram nessa rodada né? No mesmo dia que a gente! Eles vão enfrentar o Wolves! Então eu estou com alguma esperança ali! Nem que o Wolves consiga arrancar um empatezinho! A gente já vai conseguir aí finalmente recuperar a liderança! O Wolves está ali em sétimo lugar! E o Tottenham vai enfrentar eles em casa! Então vamos ver aí! Vamos ter que esperar o próximo episódio para saber se de fato a liderança vai ser nossa mesmo nessa 27ª rodada! Ou se o Tottenham vai vencer e vai recuperar ela de novo! E amanhã teremos o próximo episódio galera! Isso mesmo! Se você está assistindo esse vídeo aqui no sábado! Amanhã domingão sairá aí o episódio número 11 aí do nosso modo carreira com o Arsenal! E a gente vai enfrentar o Paok pelo mata-mata da Europa League! Um jogo decisivo para a gente saber se a gente vai avançar! A gente também vai aí simular duas partidas aí! Uma contra o Wolves pela Copa da Inglaterra! E outra contra o West Ham em casa pela Premier League! E para fechar o mês aí de março de 2020! A gente vai jogar duas partidas fora de casa pela Premier League! Uma contra o Brighton e outra contra o Southampton! Tá imperdível galera! E esse foi o episódio galera! A gente encerra aí o episódio com essa notícia aí partida de volta complicada para o Arsenal! Eles estão falando ali que o Paok não vai se entregar, né? Não vai entregar a vaga aí de graça para a gente! E esse jogo você vai acompanhar no próximo episódio que vai sair amanhã! E se você curtiu o vídeo e está curtindo a série! Deixa o like aí para apoiar o nosso trabalho! E claro, se você ainda não é inscrito aqui do canal! Não custa absolutamente nada! Clica no botãozinho vermelho! Clica aí em inscrever-se! E você estará ajudando a gente demais, beleza? E eu vou ficando por aqui! Vejo vocês no próximo vídeo! Muito obrigado por tudo e até a próxima!